Olá, eu sou o Francisco Guedes da FG Variedades pra Você, sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Eu venho falar pra você a respeito de uma promoção de bolsas femininas, tá? Então você clicando no link que está aí logo abaixo na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a muitas lindas bolsas femininas. Tenho certeza que você vai gostar de uma delas, tá bom? Qualquer dúvida, nos acione pelo WhatsApp 021-973-725-215. Você já conhece Publicidade FG Variedades pra Você, divulgação em alto nível. Clique no link e conheçamos. E com certeza, surpreenda-se. E com certeza, surpreenda-se. E com certeza, surpreenda-se. E com certeza, surpreenda-se. E com certeza, surpreenda-se.